Fala, meus amores, como é que vocês estão? Renan, começamos 2024 com a palavra... Essa palavra eu ensinei pra todo mundo já, inclusive pro Renan. Começamos 2024, ano de investir, ano de continuar de olho nas coisas, mudamos de casa, agora nós estamos mais chique, um pouco, no cenário de tijolinho, a casa da prosperidade, e vim falar o quê? Coloquei um novo fundo imobiliário na carteira, já comecei dando uma olhada nesse novo fundo imobiliário, trouxe aqui o quê? Um estudo completo. Por quê? Carol, se eu vou colocar um fundo imobiliário novo na carteira, eu tenho que saber o porquê, não é só eu ir lá e comprar. Eu trouxe aqui, eu vou falar o nome do fundo imobiliário, pode ser que você tenha, pode ser que não. Antes de mais nada, o que eu vou pedir? O seu like, meu amor, por quê? O seu like ajuda muito aqui o meu canal a fortalecer, a esse conteúdo continuar passando. E por que você vai dar o like? Porque sim, criatura, esse ano eu tô arisca. Então já dá o like. E o like da prosperidade, quem dá like e ganha mais de vida. Quem não der o like, 20 anos sem dividendo, a praga aqui você sabe que cai, né? 20 anos sem dividendo, a praga aqui você sabe que cai, né? 20 anos sem dividendo, 40 anos, aí vai aposentar pouco. Aí vai aposentar pouco, é a praga nossa, é a praga. Então dá o like, meu amor, já vem aqui também. Compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal também e ativa o sino. Beleza? Vamos lá falar do novo fundo imobiliário, que é o TRX. Pessoal, é o TRXF11. E por que eu olhei pra esse fundo? Vamos lá, esse fundo é um fundo que tem muito foco no varejo. Inclusive, são bons inquilinos. A gente vai falar aqui pra vocês, eu trouxe um mapa pra mostrar. É um fundo do tipo híbrido, tá legal, pessoal? E qual é o objetivo? É ter renda e ganho de capital através aí dos imóveis, como eu falei, de varejo. E esse fundo tem crescido muito. É um fundo que tem boa liquidez, ou seja, é negociado. É um fundo que tem crescido e a maioria dos imóveis estão em regiões metropolitanas. Então isso faz com que o quê? Que o fundo seja mais olhado, porque tá em boas regiões. Tá certo, pessoal? Outra coisa. Eles têm grandes empresas, tá certo? São empresas locatárias aí com locação atípica. O que isso quer dizer? Que eles têm um longo prazo. O contrato dele é longo. E isso ajuda quem? O fundo. Porque se você tem um contrato maior, você se garante. Pô, eu tenho um contrato lá pra três anos. Opa, pra cinco anos. Agora se você tem um contrato pra cinco meses, já é um contrato menor. Tá certo, pessoal? Então eles têm aí locações, locação atípica de longo prazo e multas robustas. Porque se o cara sai, Renan, a multa é robusta. Aí o choro é livre. E o choro é livre. Se o cara tiver que sair, ele mete a multa ali. Não tem conversa, tá no contrato. Então isso também traz aí uma previsibilidade pro fundo. Isso é muito positivo. Tá legal, pessoal? Agora, vamos falar um pouquinho e seguindo adiante, né? Esse fundo, olha lá, né? As atividades começaram no final de 2019. E tem uma gestão muito positiva. Quando a gente conhece o gestor. Pessoa incrível, muito sensato. Foi no nosso canal. E a TRX, que vem aí a gestora de recursos. Só pra você saber, atualmente, é uma grande gestora de fundos imobiliários. Tem 1,6 bilhão sob gestão. Hoje ela é responsável pelo desenvolvimento de 2 milhões de metros de ABL em mais de 100 operações. Então quer dizer, tem aí bastante caixa. Isso é importante. Renanzinho, coloca pra mim na tela esse mapa pra gente dar uma mostrada aqui pra turma. aonde estão os imóveis. Olha lá, a gente vê aqui, a maioria em regiões metropolitanas. Olha só quem que tá ali. Ambev, BRF, Açai, Carrefour. Então quer dizer, veja aí, tem bons inquilinos, tá certo, pessoal? BIG, GPM, que é o grupo Pão de Açúcar. Então, tem bons inquilinos a grande parte aí do varejo. Agora, vou explicar aqui pra você. Tem uma taxa de administração que é 1% ao ano e a taxa de performance. Carol, o que é taxa de performance? Se o gestor bate acima do IFIX, ali da média dos fundos e bate acima, você tem que pagar 20%, tá aqui ó, 20% sobre os rendimentos distribuídos que excederem IPCA mais 6, ou seja, inflação, que é o IPCA mais 6. Mas Carol, então eu não quero esse fundo. Calma lá. Por quê? Às vezes o cara, o gestor, que ele é o cabeça, bate ali e fala, ó, me dá 20%, mas bateu uma alta rentabilidade. Então ele, vamos dizer, bateu ali uma rentabilidade de 10%, tô chutando, tá, pessoal, aqui 10% ao ano, e ele fala, ó, você me dá 2%, fica 8%. Mas às vezes o outro fundo bateu 4% e não tem taxa de performance. Então o importante é a rentabilidade. E se ele bate boa rentabilidade, tá certo. Carol, mas e o HGRU, que também é focado em varejo, né? Ali o par dele, né? Que a gente fala. É muito positivo. É um bom fundo? É. Mas não quer dizer que o TRX seja ruim, tá, pessoal? É um baita fundo. Olha lá, a rentabilidade acumulada, desde a sua criação, gira em torno de 58%, tá? Muito superior à do IFIX, que é 1.6% e CDI acumulado aí do período. Tá legal? Eu trouxe aqui também, bota na tela, bota, eu ia falar, bota na televisão. Bota na tela esse gráfico, ó lá. Tá aí, as linhas, ó. A gente mostra exatamente, ó, o TRX, que é essa linha azul. A gente mostra aqui o IFIX, que é a linha vermelha. E a gente mostra o CDI acumulado ali do período, que é essa linha verde. Tá legal, pessoal? E volta pra cá. A gente também sabe, Renan, que a rentabilidade desse fundo foi muito afetada. Por quê? Veio a pandemia, o varejo sofreu, depois de um tempo, a inflação. Então, ele sofreu algumas restrições. Mas agora, a taxa de juros tá caindo, as empresas que estão lá são boas, os inquilinos. Tá voltando aos poucos. Então, né, embora aí a rentabilidade histórica do fundo ainda esteja um pouco abaixo do referencial, temos que considerar também a história do fundo relativamente mais curta. E todas essas questões que nós falamos aí do varejo, que acabou sofrendo, mas pra longo prazo, eu acredito muito nesse fundo. Tem crescido, tem bastante dinheiro, tá com bastante ativo de gestão, né, sob gestão. Então, pra mim, estou de olho, comprei e tá na minha carteira. Tá legal, turma? Agora, vamos dar uma olhada no portfólio. Põe pra mim essa imagem na tela, Renan. Olha o que a gente vê aqui, né, a alocação dos recursos. A gente vê aqui, CRI 0,6%, ele investe ali em outros CRIs, né, 1,7%. A gente vê imóvel, a maior parte, 64,2%, renda fixa aqui, 8,4%. Então, a gente vê que ele tem aí 50 imóveis, sendo que 48 estão performados e 100% ocupados, inclusive. Tá legal? Volta pra cá, pra você saber, esses imóveis estão aí distribuídos em 14 estados e, como eu falei, com destaque a exposição em São Paulo, que é onde gira bastante a economia. A gente tem aqui, atualmente, 32,95% da receita controlada nessas regiões. Bota pra mim, por favor, na tela essa outra imagem, Renanzinho. Olha lá o que a gente vê, né, o perfil dos imóveis, a gente tem aí, os imóveis são do tipo big box, ou seja, são lojas grandes, tá certo? Localizadas dentro da cidade, a gente vê aqui, que é um espaço similar a Galpão, e a gente vê aqui, ó, o espaço logístico, 5,17%, o varejo, que é a maior parte, como eu falei, tá aí, 94,83%. E olha lá, por exemplo, né, a loja, volta pra cá, a gente tem quem? A loja Pão de Açúcar, ali dentro, ali em São Caetano do Sul, que é um bom exemplo, que tá bem localizado, então, são lojas big box, são lojas grandes, tá certo? Tá na região ali, central da cidade. Agora, vamos dar uma olhada, pessoal, bota pra mim mais um, nossa, eu sou um completo, mais um print aí na tela, Renanzinho. O que a gente vê? Olha lá, segmento de atuação do inquilino, a gente tem casa e construção, 11,92%, o varejo, ali, 33,32%, e atacadista, coisa maravilhosa, 54,76%, tá, gente? Só pra saber, a gente tem uma alta concentração, volta pra mim, uma alta concentração de receita imobiliária, a dona Dersi tá aqui, maravilhosa, fazendo a limpeza da nossa casa, e, o que que é importante você saber, meu amor, olha só, o grupo Açaio tem ali 51,8%, e o grupo Pão de Açúcar tem 20,4%, ou seja, são dois grandes potenciais, grandes cabeças aí do mercado. E outro ponto é que, o que que ameniza? A concentração tá começando a diversificar, ampliar a diversificação do portfólio, entre eles, Grupo Mateus, Obra Max, Leroy Merlin, Extra e Carrefour. Então, os caras tão de olho ali, não tão pra brincadeira, né? E o vencimento do contrato, como eu falei, são contratos bons, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui, ó, o prazo médio contratual é de 14,5 anos, tá? Sendo que o vencimento mais próximo está previsto apenas para 2030, ou seja, são contratos mais bons. Além do que, Renanzinho, tem multas robustas, bons inquilinos, previsibilidade, e nós queremos saber, você aí investe no TRXF11? Por que a gente quer saber? Porque a gente é curioso, só por isso. Agora, já vamos falar aqui, não é recomendação de compra, meu amor, tá certo? Carol, vou sair comprando, vai estudar, bota lá o... Eu sempre falo isso, por quê? Porque é importante. Vai ver o RI da empresa, aqui a gente traz, a gente, logicamente, viu o RI, mas a gente quer que você estude, tá certo, meu amor? Não é pra vir aqui e ir 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 e ir. Ah, vou comprar. Mas comenta aí, você tem o TRXF11? Compartilha aqui embaixo comigo que eu quero saber. E trazendo aqui dados rápidos no Investidor 10, Renanzinho, coloca pra mim aí na tela, o que a gente vê aqui, olha lá. A cotação hoje, R$111,23. Dividendio ali nos últimos 12 meses, 10,20%. O PVP tá acima de 1,7%, ou seja, um pouco caro ali, né? Liquidez diária, R$4,40 milhões, ou seja, tem bastante negociação e a variação subindo pra cima dos 8,54%. A gente vê aqui, dividend yield, que é importante, o dividendo atual, 10,2% e o médio em 5 anos, 10,66%. Volta pra cá. Mas Carol, o fundo tá caro. Você comprou? Sim. Por quê? Porque eu me interessei pelo fundo e coloquei na minha carteira. Mas Carol, então eu devo comprar ou não? Depende. Depende da sua estratégia. Não quer dizer que o fundo tá um pouco esticado, que eu não vou comprar. Essa é a minha estratégia. Tá legal, pessoal? Por hoje é só. Um grande, enorme beijo de luz. Quem investe, o futuro agradece. Eu sempre falo isso. Vou ao Brasil. E até o próximo vídeo.